Amigos do grupo Guarani, a nossa equipe de reportagens nessa manhã de segunda-feira, vocês observam uma verdadeira aglomeração de pessoas aqui. Essas pessoas estão aqui porque foi ventilado a informação de que uma empresa estaria contratando vários funcionários para a construção civil. Aí as pessoas munidas dos seus documentos vieram até aqui e ao chegar aqui em frente ao estádio municipal João Ronaldo, se depararam simplesmente com a informação que não teria ninguém para fazer essa inscrição, né? Na verdade. Alguém pode dar a informação? Como é que vocês souberam assim que essa empresa vinha para cá? Rapaz, o pessoal informa, um sai falando para o outro e vamos levando, vamos levando. Agora é pouco, tinha umas mil pessoas aqui, porque todo mundo desempregado sai espalhando aí, né? Tinha mais gente aí? Tinha, tinha em torno de umas, tinha umas mil pessoas aqui. E a gente aqui que veio às 5 horas da manhã? Ora, a fila que estava era grande, homem. Tá bom, estava obrigado. Na verdade, Sambuquinha, o que é que eles querem com isso, né? Fazer uma informação, dar uma informação dessa? É, eu não sei, né? É como ele falou, eu passo de uma boca para outra, né? Todos vocês estão desempregados? É, todos desempregados. São pais de família que estão desempregados. Eu acho que chega até a ser uma covardia, né? Porque o cara sai da sua casa, aquela intenção de vir arrumar um emprego, enfim. É, na verdade, você já fica contando com qualquer expectativa, porque o emprego, numa época dessa, seria bem viável, né? Aí você chegar aqui simplesmente, não passar de boatos, nem tem ninguém para receber. Até mesmo se fosse verdade, acredito que antes mesmo, de 7 horas, já teria pessoas para receber as pessoas para iniciar o cadastramento, né? Mas chega aqui, nem eles mesmos aqui do estádio, nem o pessoal do Cine, ninguém está sabendo disso. Apenas nós, desempregados, que ficamos sabendo. Não sei qual o intuito que tiveram de criar essa história. Falsa expectativa, né? É, porque uma falsa expectativa é que, ao todo, aqui já tinha, se todo mundo que chegou estivesse aqui, eu acho que já somaria, talvez, umas 500 pessoas. O pessoal vem, volta, vem e volta. Tem pessoas aqui que trouxeram várias outras, em picapes, para ajudar, fazer uma boa ação, trazer os conhecidos. Chegou aqui a que horas? Eu cheguei aqui às 8 horas. 8 horas. Mas já tinha vindo e ido várias pessoas há muito tempo. O pessoal chega aqui e não sabe de nada, acabam indo. Essas que estão aqui é porque continuam apostando que realmente haja, e que por algum motivo ainda não tenha acontecido o início do cadastramento, né? O cara está desempregado, precisa do trabalho, aí tem que arriscar. Mas, de repente, uma informação como essa pode, né? Vamos torcer para que alguma coisa, digamos, traga alguma definição, né? Eu prefiro acreditar que tenha sido um mal entendido em questão de data, né? Porque, às vezes, acontece. A pessoa dizem uma data X, que vai ter o cadastramento, e as pessoas têm errado o mês. E, devido a isso, nós chegamos aqui e não temos ninguém para atender. Mas, eu estou torcendo para que alguém chegue aqui e dê alguma explicação a respeito disso, e que, de alguma forma, as pessoas realmente tenham essa oportunidade de fazer esse cadastro, né? Você é daqui do Banco e mesmo? Sou de Lagoa Seca. Lagoa Seca? É. Não, todo nome? Daniel. Daniel, obrigado pelas todas as informações. Está aí. Olha só, inclusive, até vocês observam aqui nas imagens do Lucê, até uma fila foi organizada para a questão do atendimento. Mas, a desinformação, simplesmente, é essa, né? As pessoas ficam assim, aguardando, esperando. Nós tivemos o contato de adentrarmos ao estádio municipal, mesmo porque aqui funciona a Secretaria de Cultura, né? Não, a Secretaria de Esporte e Juventude, perdão. E nós estivemos lá e, simplesmente, os funcionários da Secretaria mencionaram para a nossa equipe que não saberia de nenhuma informação. O impasse é esse. Trabalhadores, pais de famílias que precisam trabalhar para ganhar o sustento da sua família, mas que, nessa manhã de segunda-feira, se deparam com essa situação. É verdade? É mentira? Isso aí, só o tempo dirá. Foram essas as informações. Com imagens de Lucê Costa e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.